Fala players! Trazendo hoje novamente DarkRise. Deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Um anel, dá para pegar esse aqui? Peguei um anel e um boal novo. Poção de movimento. Calma. Helmet e Helmet. Dois capacetes aí a gente pegou. Olha mais bichos vindo aqui. Cavaleiros. Esse morcego aqui também está atrapalhando para caramba. Engraçado é que ela tipo, ela mira assim para diagonal, para cima. Ela não é paradona, tipo, só atira na reta não. Staff of Damage. Mais coisa aqui para pegar. Pegar moedinha. Vamos descer essa colina aqui. Opa! Morcego maldito. Olha, mais soldado vindo. Tem que esperar ele chegar mais perto para ela mirar nele. É uma alvagem. Zankiver. Só deu mana aí dentro do negócio. Só que eu gastei mana para pegar mana. Topaz. Cadê os inimigos? Eita, veio até demais agora. Levou mais tudo. Morceguinho miserável. Calma lá, vamos devagar aqui. Eita, vamos ver aqui. Ai, 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 ai. Não tenho mana. Vou pegar isso aqui. Bold Dunno. Cadê os bold? Deve estar na outra página aqui. Como que eu faço para saber se é mais forte que o meu? Na real, nem tem o bow, velho. Esse é meu primeiro bow. Eu tinha dropado um outro aqui. Esse aqui, ó. Damage de mais sete. Aquele dá mais sete e ataque speed. Então é melhor. Tem também esse negócio aqui que eu não sei onde que eu equipo ele aqui no escudo. Então acho que por enquanto falta um capacete aqui também. Falta anel agora. Tem um aqui. O que esse anel faz? Lifesteal. Muito bom. Só que meu regen de vida vai para zero. Não sei se é tão bom assim agora. Talvez seja. Vamos ver. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Deixa eu tirar esse anel. Melhor ficar sem ele por enquanto. Vem cavaleiro. Vem cavaleiro. Esse cara aqui é forte. Mas nós levamos ele. Vamos subindo aqui no morro. Night Forest. Entramos na floresta da noite. Dá para mim dar um travel ali pela pedra. Eita. Esqueleto voltou a vida. Ferrou. Essa pedra aqui me levaria para onde? Caramba. Olha isso mano. Tem uma cave ali que é para level 100. Cave dos morcegos. Eu não quero ir para lá tão cedo. Tem um mercado subaquático. Casas de verão. Crossroads. Tem caminhos aqui para cima também. Tem um lugar ali para level 115. Build tickets. Bem louco. Acho que eu vou eliminar mais uns monstros por aqui. Depois eu volto ali e vou lá para a cidade. Talvez não. Talvez eu vou tentar passar dessa fase aqui. Esse jogo me trollou. Esse jogo me deu uma bela trollada agora. O que é esse cara que faz? Repara. O que eu quero reparar? 60 de gold para reparar tudo. Tá. Reforge. Enquente. Desenquente. Deixa eu ver qual bowl que eu estou aqui que é melhor. Esse aqui dá 10 de dano. Aquele ali dá 7. Então esse aqui é melhor. Aquele dá attack speed, mas é tão pouco que dá até pena. Só que esse aqui é verde, né mano? É incomum. E tem 3 slots. Aqui também tem 3 slots. Essa calça aqui parece que é melhor que a minha. Vamos para ela então. Luva, capacete. Esse aqui dá 13. Aquele ali dá 15. O negócio é vender tudo agora. Storage. Dá para guardar essas pedras aqui. Guardar Potion também. Isso aqui é o que? Chance Stone. Potion of Damage Reflection. Mais uma aqui. Bom, acho que é isso. Vou vender o resto dos itens. Acho que é aqui que vende. Vou vender tudo. Aquele anel ali vale, hein? Vou vender tudo. Agora eu estou rico. Insert James. Agora não. Coisas Shop. Já vende umas coisas cabulosas aqui. Bom, legal. Bom, então é isso. Players. Essa foi a gameplay de Dark Rise. Um jogo aí de plataforma. Onde você escolhe aí. Eu não lembro se você escolher a classe. Mas acho que tinha pelo menos guerreiro e arqueiro. Tinha. Devia ter mago também. Mas então é isso. Valeu. Falou e até mais.